Bom dia a todos e a todas, é um prazer enorme estarmos aqui de novo para dar aula sem aula. Bom dia a todos e a todas, hoje é uma situação especial neste nosso curso, porque por várias razões, a primeira é que hoje a seguir a minha aula, por isso é que ela está um pouco antecipada, nós vamos passar um filme, um documentário sobre um grande lutador pela liberdade e pela democracia, que eu tenho uma honra enorme de ter aqui comigo e de ser amigo dele, que está lá atrás, ali de freitas. O Alípio é um homem extraordinário que é padre católico, nascido no nordeste do país, sai em 57 de Portugal e rumo até ao Brasil para lutar pela justiça social, no nordeste com os camponeses, liga-se às ligas camponeses de Francisco Chulião, que eu só vim a conhecer no México, nos anos mais tarde. Entra na clandestinidade depois do golpe de 64, é preso em 70, é talvez um dos lutadores pela liberdade, um dos antifascistas mais torturados pela polícia, da ditadura militar do Brasil e é libertado em 79 e depois vem a Portugal, vai para Moçambique, continua na sua luta e hoje temos o prazer de o ter aqui e um filme que vai ser projetado sobre ele. É muito importante porque isto, não só trazermos este filme, mas porque o ALICE, as Epistemologias do Sul, são um projeto intelectualmente e politicamente internacionalista e portanto, hoje faz todo sentido, aqui e agora. Se nós olharmos para os países que compõem o projeto ALICE, como sabem, são além do Brasil, do Equador e da Bolívia, Índia, África do Sul e Moçambique, praticamente em todos os erros neste momento estamos com problemas sociais e políticos de grande gravidade. É evidente, sabemos que temos aqui os nossos companheiros e companheiras do Brasil, neste momento numa luta muito decidida pela democracia no país e sabem bem a qual a solidariedade e o tamanho da nossa solidariedade para com eles. O Alípio de Freitas, de alguma maneira, hoje não podia ser mais oportuno. É uma memória para aqueles mais jovens que já se esqueceram, ou que nunca ninguém lhes disse, de como foi dura a luta destes homens e das mulheres que sofreram a tortura no DOPS, nos calabouços da Polícia Política do Brasil, para nos últimos 30 anos ter sido possível a democracia que tem sido. Mas obviamente que o nosso projeto não se configura, nem se limita de maneira nenhuma ao Brasil e temos muitas más notícias, de alguma maneira, pelo nosso mundo. Por um lado, Poçambique. Poçambique que decidiu que, por uma convergência estranha de morais, morais religiosos, de um certo puritanismo, que aliás vinha da Revolução, morais católicas, morais protestantes, morais camponesas, decidiu, a partir deste ano ele teve, que as moças, as meninas das escolas, não podiam usar minissaia, não podiam usar calças curtas, saias curtas. Porquê? Para não serem violadas. Isto é, para não haver assédio sexual. Ou seja, as mulheres são culpadas pela maneira como se vestem de serem vítimas de assédio e, portanto, é preciso que elas andem de saias compridas. Ou seja, o que nós temos vindo a dizer, o controle do corpo da mulher é um dos atos mais políticos de toda a modernidade ocidental, nessa confluência do colonialismo, do capitalismo e do patriarcado, está aí bem demonstrado. Obviamente que as mulheres não se ficaram por isso, as mulheres protestaram-se, mulheres e homens, protestaram-se contra esta medida arbitrária que não procura, como dizia o nosso querido aluno Boa Montjane, numa notável crónica na Pamazuca, que não educa ou não procura controlar os homens, o que querem é, mais uma vez, que as mulheres não sejam elas próprias as provocadoras desses crimes que elas próprias, como digo, provocam. Pois bem, houve uma manifestação, uma jovem, entre outras, espanhola, que estava nessa manifestação, foi deportada por facto de ter participado de uma manifestação. Eu acho que é um ato de autoritarismo e mostra realmente como, neste momento, há uma grande convulsão, de alguma maneira, em Moçambique, obviamente não é apenas as ceias curtas, é o autoritarismo do Estado, é a falta de democracia e é, no fundo, aquilo que a gente tem chamado fascismo social. Sabemos como está em Moçambique, via agora Moçambique e África do Sul, outro país deste projeto, a África do Sul também, estão, neste momento, várias universidades fechadas, os estudantes, em luta pela descolonização da universidade. Porque, realmente, 20 anos depois do fim do Apartheid, não terminou o Apartheid, continuou o racismo na África do Sul, além da corrupção do Presidente, e, obviamente, que, neste momento, os jovens negros e brancos progressistas que são contra o racismo estão a incendiar, no sentido metafórico, as universidades da África do Sul e a pedir a sua descolonização. E a Índia, outro país do nosso projeto, o nosso colega, que é colaborador connosco, acaba de nos enviar o artigo, que, na Universidade de Nehru, a grande Universidade da Índia, quando os estudantes em Nova Delhi se reúnem para discutir a questão da Cachemira, que é, como sabem, um território encalhado entre a Índia e Paquistão, e que a Índia, enfim, reivindica, que é dela, e que ativistas, pela liberdade de Cachemira, pela autodeterminação de Cachemira, têm sido presos, têm sido condenados, alguns mesmo à morte, os jovens protestam, e o governo autoritário, fascismo social, numa democracia, procura, efetivamente, prendê-los, e cria, com visto também, uma agitação, hoje, na Índia, neste dia em que vos falo, duas universidades, a Idarabad e Delhi, estão cercadas para a polícia, porque os estudantes não se conformam que, realmente, não seja possível mais a liberdade de expressão dentro das universidades. E isto também vem ao caminho e ao encontro de outro autoritarismo, também neste país. Estudantes, que é uma coisa que os ocidentais, ou de gente desta região, conhecerá menos, as castas. Estudantes das castas superiores recusam-se a conviver na sala de aula com estudantes das castas inferiores. Isto, depois de muitas décadas da Constituição ter proibido esta discriminação. E isso tem vindo a criar, também, uma convulsão social. Ou seja, o autoritarismo está, sobre diferentes formas, está a propagar-se por todo o mundo. E, à medida que ele avança, a democracia encolhe. E, portanto, nós temos, hoje, bastantes más notícias, mas, portanto, que temos uma boa notícia. É que temos muita gente que, nestes países todos, não se conforma, reage, vem para a rua e luta pela democracia. É isso que eu gosto de testemunhar no início desta aula. E, agora, muitos surpreenderão de eu ter aqui ao meu lado a minha querida amiga Raquel Lima. A Raquel Lima é uma poeta, uma artista de performance, bem conhecida, em Portugal, como sendo a organizadora dos festivais SLAM, de poesia, do movimento da palavra falada e de SLAM. Alguns e algumas, talvez, sabem de que estamos a falar. Pois bem, todos sabem que eu, nas Epistemologias do Sul, e eu e a minha equipa, temos vindo a lutar, e é um dos nossos princípios fundamentais, Epistemológico, pela Ecologia de Saberes. Pois bem, a surpresa é esta. O resumo da nossa aula anterior vai ser feito pela Raquel num poema. E, portanto, eu vou dar a palavra à Raquel, a palavra é tua, e ela vai fazer o resumo da aula e, daqui a diante, continuará a fazer o resumo da nossa aula. Vossa Raquel. Obrigada. Ok. Boa tarde. Antes de mais, queria-me agradecer muito o convite. É um bom exercício, não só em termos de poéticos, mas também em termos de refletir sobre questões que já me inquietavam antes, mas que agora têm a oportunidade de fazer estes poemas com mais fundamento e com esta experiência de assistir às aulas do professor. E o poema começa com uma introdução, que é sempre um monstro de três cabeças a norte, criado por alguns homens para assombrar outros, e as vozes em luta resistem, mas persistem mudas. Uns tentam ouvir, mas prevalece apenas um ruído ao ouvido dos que querem saber. Um ruído abafado e desprezado no ar, mas que chega ao ouvido dos que querem mudar. Sei que a tua sobrevivência depende da minha desumanização, mas ainda assim não compreendo o porquê do meu sacrifício. Sei que para ti a minha luta é relevante, inferior, ignorada, não dita. Sou para ti um vício. Sei porque fico, mas não sou. Vou para a luta desarmado, à partida ferido, à partida já morto, mas ainda assim vou. Atravessar essa linha abissal onde prevalece o teu direito de propriedade individual, lei primária do capitalismo neoliberal, o único dos direitos com aplicação universal. Sei que a minha qualidade de vida depende da tua padronização. Para ti não sou sujeito, sou objeto, não de conhecimento, mas de informação. E na tua história eu moro no lado sul dos oprimidos, dos excluídos, dos invadidos, dos escravizados, dos subdesenvolvidos, dos refugiados, dos explorados, dos sem abrigo. E tu que vives ao abrigo da lei, das várias leis elitizadas que não nos integram, das várias leis que nos subtraem e nos subvertem, tu que separas a economia da sociedade e fazes dela um campo particular de saber, com uma dinâmica própria em que será sempre o capitalismo a vencer. Porque tudo se compra e vende, e tudo se vende e compra, tudo se compra e vende, e tudo se vende e compra, tudo se compra e vende, e tudo se vende e compra. E tu, que não vês meios para atingir os fins que orientas pelo teu valor universal, ignoras o meu lamento, ignoras o meu sustento, ignoras, mesmo quando tento, ignoras, pois para ti não sou. Então nesse caso também não vou. Também não vou invadir para libertar, não vou destruir para defender, não vou guerrear para pacificar, não vou destruir para criar, não vou perder para te deixar vencer, porque claramente estamos em lutas diferentes, e antes veres-me como vítima do que como teu guerreiro. A minha luta passa pelo meu corpo. Não luto por razões frias, porque o meu corpo é quente e suado. Transpiro quando reconheço os meus pares nesta luta desigual. Transpiro emoção e afeto como forma de ser racional. Estou sujeito, mas ainda assim sou sujeito e não máquina. E ouço o grito dos irmãos mortos lá longe, no norte de África, e vejo o sofrimento trazido da Síria e falo pelos indígenas da Amazónia e por todo extinto. E não consinto as práticas do Ocidente totalitário. Posso ser cego, surdo e mudo, mas não tenho necessariamente que ser otário. A minha luta não é visível, não é credível ou considerada, mas passa pelo meu corpo. E a utopia do nosso tempo inscreve-se como uma ferida nesse corpo do presente. Porque o mundo é próprio, porque o mundo é meu, e mesmo que não me reconheças no meu exílio sou autónomo e na minha religião sou ateu. E tu, ser metropolitano, qual é que é a tua revolução? Enquanto tentas emancipar, eu tento evitar a tua apropriação violenta de quem está tão protegido que se sente ameaçado. E tu, ser patriarca, declara que estás no lado cientificamente relativo ou relativamente cientificado. Reconhecimento é esse que me obrigas a reconhecer quando abafas a minha luta, abafas a minha resistência, quando desconheces e desvalorizas a minha experiência, quanto para ti não sou. Além de estátua, monumento, museu, cimento, memória, vento, ideia, lamento, almas, almas vazias, almas submersas, almas dispersas. Quando para ti mesmo, tendo corpo, somos nus, inúmeras almas e mais, nas tuas contas, somos demais, somos demasiado, porque a nossa luta não é intelectual, é política, e a nossa luta não são o fim de só palavras. Então vou pegar nessas armas e partir para a guerra. Como uma abelha que ferra, uma mulher que berra, com os olhos cheios de raiva, fixados na hipocrisia internacionalizada, pela corrupção globalizada e sonhos roubados, pela imposição de que só temos dois lados, pela manipulação televisiva e o povo sentado, privatizado, estagnado, a falar sobre o Estado. Qual Estado? Pergunto. E desta luta de indignados, pouco dignos, deixo apenas perguntas. Como denegrir ainda mais o negro? Como afugentar ainda mais o refugiado? Como discriminar ainda mais o criminoso? Como escravizar ainda mais o escravo? Como assimilar ainda mais o excluído? Como mercantilizar ainda mais a mercadoria? Como capitalizar ainda mais o capital? Como gentrificar ainda mais o turismo? Como generalizar ainda mais o género? Como transgenizar ainda mais a semente? Como alienar ainda mais o alien? Como aterrorizar ainda mais o terrorista? Como desumanizar ainda mais a humanidade? Como matar ainda mais o morto? Se dizem que ainda não é possível inovar nas universidades, estão enganados. É possível, em todo lugar onde a gente esteja, que a conta extraordinária, aqueles que estiveram na aula, viram bem como, inclusivamente, frases nossas que me se transformam num outro texto, numa outra forma narrativa extraordinária. extraordinária. Obrigado, Raquel. Vamos contar contigo a partir de agora aí. O que é que vocês acham? Um livro com os meus textos e com os poemas dela, sobre o mesmo tema. Eu nunca me ponho chá dentro de qualquer coisa. Então vamos à nossa aula. Este tema é um tema que daria para um curso. No passado, aliás, já dediquei muitas aulas a um trabalho sobre o marxismo, porque não faz muito sentido a gente dizer descolonizar ou despatriarcalizar o que seja o marxismo se não o conhecermos bem. E, portanto, como eu não tenho tempo hoje, tenho o tempo que tenho nesta aula, eu remeto aqueles e aquelas que estiveram mais interessadas para dois textos que no passado mostram, enfim, a minha posição, de onde parti para aquilo que eu hoje vou dizer. Naturalmente que não está aqui o que eu vou dizer, mas está aqui o que é suficiente para entender-lhes o que eu vou dizer. Em primeiro lugar, é pela mão de Alice, que muitos conhecerão, é o capítulo 2. Tudo que é sólido se desfaz no ar, incluindo o marxismo. Portanto, pela mão de Alice, que está, aliás, publicado aqui também no Brasil, etc. O outro é um texto de introdução à gramática do tempo. O primeiro é de 1994, o segundo é de 2006. E essa introdução é do pós-moderno ao pós-colonial e mais além. Estes são dois textos em que eu problematizo algumas das questões que vou tratar aqui convosco hoje. E, portanto, para compreender a aula, eu terei que, de alguma maneira, começar por um pouco, uma análise muito rápida do que é a história, esta história do marxismo, que, tal e qual como eu, a vou apresentar. Muito rapidamente. Para muita gente, claro que não vamos ver o marxismo. Parte da quê? Parte da obra de um autor chamado Carlo Marx, como sabemos, não é? E, portanto, é próprio e dos grandes autores que os seus textos, os seus trabalhos, vão ter muitas interpretações. Portanto, quando a gente fala do marxismo, de que é que estamos a falar? Da obra de Marx, dos marxistas que se seguiram, de quê? Obviamente que houve tanto pensamento marxista ao longo da nossa época que nós, por vezes, temos dificuldade em poder identificar o que é isso do marxismo. Para muita gente, o marxismo ficou conhecido e, enfim, foi divulgado, muito para além do povo académico, pelo Manifesto de 1848. E esse manifesto é um manifesto que qualquer um, e qualquer uma, seja ou não comunista, seja ou não marxista, seja ou não socialista, devia ler. Porque é um documento extraordinário, de meados do século XIX, em que faz, no fundo, uma apologia, uma celebração do que é a modernidade ocidental, de alguma maneira. As ideias do progresso, do desenvolvimento, do que se chama as forças produtivas. Um elogio, aliás, forte ao capitalismo, no sentido que o capitalismo veio trazer, exatamente, uma possibilidade de desfazer e dissolver todas as rigidezes que existiam nas sociedades anteriores, nas sociedades feudais, por exemplo. E depois, obviamente, condena o capitalismo, por ele, este modo de produção, não poder nunca atingir os valores que estão na linha dessa evolução, que, no fundo, são os valores que vêm da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade. Enquanto houver capitalismo, nunca será possível atingir estes valores. Esses valores, obviamente, serão atingidos quando o capitalismo for derrotado por um sujeito histórico revolucionário, chamado classe operária, através da luta de classes, a qual se seguirá, se ela tiver êxito, e vai ter êxito, a ideia do manifesto, o socialismo e o comunismo. E aí, sim, haverá liberdade, igualdade e fraternidade. Bom, esta leitura é uma leitura, é simples, porque o manifesto também é um documento, com alguma simplicidade, mas, no fundo, foi ele que, e as ideias a que expressas, que, de alguma maneira, marcaram muito aquilo que se viria a considerar como Marx, como Marxismo, e, portanto, nós, no trabalho, e já vem aí esse trabalho que tens e os textos que eu mostrei, que eu vos falei, é que esta é, por um lado, um resumo das ideias de Marx, num certo momento da sua vida, aliás, ainda bastante jovem, nessa altura em que ele escreve, juntamente com Engels, e vai, depois, modificar muito as suas ideias ao longo da sua vida, e, naturalmente, que, ao longo de todo o debate que, no século XX, houve sobre o Marxismo, muitas vezes não estavam sequer disponíveis todos os documentos que hoje temos à nossa disposição. Os manuscritos do Marx é um pouco como a arca do Fernando Pessoa, que é um grande poeta português, está sempre a descobrir coisas novas, que não foram publicadas, são inéditos, etc. Bem, continuamos, ainda há pouco tempo, ainda agora, estão a descobrir novos documentos, novos manuscritos de Marx. E, curiosamente, estes outros documentos vêm, muitas vezes, pôr em causa todas as leituras que se tinham feito anteriormente. Portanto, afinal, qual é o verdadeiro marxismo? Se é que isso tem interesse de discutir, o verdadeiro marxismo. Eu queria vos dizer que, de nós aqui, é curioso, porque nós, aqui em Coimbra, começámos, como também saberão, isto faz parte também da história, porque a gente tem que entender o passado para compreender e valorizar o presente e querer continuar a crer o futuro, nós, aqui em Portugal, só começámos a lecionar o marxismo no outono de 1973. Quando eu vim dos Estados Unidos e comecei a dar aulas aqui, em outubro de 1973, poucos meses antes do 25 de Abril, Marx estava proibido, o marxismo não se podia ensinar nas universidades portuguesas, porque o ditador que dominava este país, Salazar e depois Marcelo Caetano, o sistema fascista, que foi deposto pela Revolução do 25 de Abril, considerava que a sociologia era igual ao socialismo, portanto, muitos de nós quisemos estudar a sociologia, tivemos que ir para o estrangeiro, uns para os Estados Unidos, outros para a França, outros para a Inglaterra, tenho aqui um querido colega, Carlos Futuro, tenho que ir para os Estados Unidos, tal e qual como eu, e muitos outros. Regressámos, e foi aí, nesse primeiro ano, que nós começámos a incluir o Marx como um dos grandes fundadores da sociologia, ao lado do Ruckheim e do Max Weber. Não foi assim há tanto tempo, portanto, não foi assim há tanto tempo. Obviamente que nos países democráticos, isso já passava há muito tempo. A primeira vez que o Marx é discutido no Congresso de Sociologia é em 1894, em Paris, no primeiro Congresso, aliás, de Sociologia que se realiza no mundo. E, portanto, o que é que nós começámos por dar, quando, beneficiado um pouco do atraso, foi mostrar a grande complexidade e a diversidade, sem dogmatismos, o que era o marxismo. E tentámos ver que era realmente um campo analítico, teórico, muito vasto, e que tinha todo o interesse em analisar. E, logo, pela mão da lista, vocês veem como eu procuro mostrar os diferentes debates que houve sobre o marxismo. Logo, desde o início, praticamente, já há quase nenhum tempo de vida de Marx, que morreu em 1893, e depois até ao final do século XX. E vemos logo que, no início, vai haver uma série de decisões. Portanto, quando a gente começa a dizer que quer descolonizar o marxismo, a primeira coisa é de saber, mas de que é que o marxismo é que está a falar? Portanto, é por isso que eu vos convoco a um breve, são 10 minutos em que eu vos vou dar, assim, um crascoce, digamos assim, muito rápido, sobre a história deste marxismo. E é curioso que a primeira coisa que nós podemos entender, e que é específica, de alguma maneira, do marxismo, é que o marxismo é um conhecimento, ou nascido na luta, vamos ver depois, com as hipóteses de Sula, sobre a relação, que se quer traduzir numa atividade política, numa intervenção política concreta, que vai ser a organização da classe trabalhadora e do movimento operário, no sentido de ele, sujeito histórico, poder levar a cabo o socialismo e, portanto, a luta contra o capitalismo. Mas as coisas não são fáceis mesmo nesses momentos. E logo, de 1890 a 1920, surgem logo uma série de decisões. A primeira decisão é a seguinte, isto ainda na Alemanha, bem, o marxismo tinha previsto que havia haver uma polarização cada vez maior entre ricos e pobres, vejam hoje, mas naquela altura, no final do século XIX, o que é que se estava a ver? É que, afinal, entre os muito ricos e os muito pobres, estava a emergir uma classe média, muito grande. E essa classe média significava que, realmente, se calhar, as previsões do marxismo estavam erradas. O primeiro debate é sobre se Marx, afinal, errou. Não vai haver a miseração, o empobrecimento de toda a humanidade e, provavelmente, a classe operária não vai ser essa classe revolucionária que Marx pretendia, porque a sociedade é diferente. E dizia, então, aqueles que o quiseram rever, e por isso é que isso se chamou revisionismo, do senhor chamado Bernstein, que é isto. Bem, se o marxismo é uma ciência, tem que ser posto à prova dos factos. Se a prova dos factos diz que há uma polarização entre classe burguesa e classe operária, mas nós estamos a ver, a emergir as classes médias, a previsão falhou. Então, se calhar, a gente tem que rever o marxismo. E isto, obviamente, vai ser um debate enorme. E esse debate vai ter muitas consequências. Curiosamente, claro que depois não vou entrar, não posso, uns 10 minutos que têm, não posso fazer isso mais. Mas, obviamente, que vai também surgir um outro debate. É a gente da periferia. Quando falamos da periferia, é a periferia da Europa de então. A periferia da Europa de então era a Áustria. Não podem ver. Em relação à Alemanha. E, portanto, há uma grande corrente de intelectuais marxistas, ativistas, políticos, obviamente, membros de partidos socialistas e comunistas, que, entretanto, surgiram, vão ser conhecidos pelos austro-marxistas. E que querem, realmente, transformar o marxismo numa ciência. E que acham que é uma ciência que deve ser capaz de analisar as questões do Estado. A questão da nação e do nacionalismo. A questão do sexismo. A questão da cultura. E, portanto, é um outro panorama que, naturalmente, vai ser criticado por muitos por dizerem isto. Bem, se vocês querem transformar o marxismo numa ciência, ele vai deixar de ser uma potência revolucionária. Deixa de ser revolucionária. É uma ciência como outro qualquer, ensinada nas universidades. Não vem mal ao mundo, mas também não vem nada de bom. E, portanto, nada disso nos vai levar muito longe. Bem, depois temos a noite do fascismo e do nazismo, nos anos 30 e 40. É, por um lado, uma grande renovação do pensamento marxista através de uma escola que ficou conhecida pela cidade onde ela surgiu, a Escola de Frankfurt, e que depois vai ter, fundamentalmente, o seu trabalho a fazer nos Estados Unidos, no exílio, eram quase todos os judeus, e onde estão Orcaim, Aradorno, Marcuse, mais tarde Abermas, todos conhecem os autores que saem desta escola. Mas, nessa altura, as coisas a nível mundial são diferentes a partir dos anos 50. Por um lado, há a Revolução Chinesa, e, portanto, o Maoísmo vai trazer uma cisão no movimento comunista, e alguns de vós, os mais velhos, sobretudo, se lembrarão dos grandes debates entre os comunistas pró-soviéticos e os comunistas pró-China, com cisões profundas dentro do movimento comunista. Houve a Revolução Cubana, que, no entanto, não trouxe uma renovação muito forte ao pensamento marxista, como se podia pensar, mas houve, efetivamente, o movimento de libertação nacional em África, a partir dos anos 50. E aqui, nós vamos ver uma primeira ambiguidade no marxismo, para a qual eu quero chamar a atenção adiante, que é esta. É que o Comitê Interno, que era a União Internacional dos Partidos Comunistas do Mundo, vai levar algum tempo a apoiar as lutas de libertação nacional contra o colonialismo. Com a ideia de que a luta importante era a luta dos operários para vencer e derrotar o capitalismo. A luta anticolonial era uma diversão, perigosa, aliás, durante algum tempo considerada perigosa. E, portanto, os movimentos comunistas não têm uma atitude de apoio, desde o início, às lutas anticoloniais. Aliás, os próprios que lutavam contra, obviamente, as diferentes colónias de Portugal, e também alguns portugueses no exílio dos antifascistas, nessa altura que tinham sido obrigados ao exílio, vão ver, na Argélia, sobretudo, isto nos anos 60, vão ter um grande debate entre os comunistas e outros acerca das virtualidades da aliança entre os comunistas e os grandes libertadores dos movimentos de libertação nacional, em Angola, em Moçambique, sobretudo, em Cabo Verde e Guiné-Bissau, e com outros países. E, portanto, há aqui, imediatamente, uma ideia do seguinte, é que o marxismo foi uma coisa nascida na Europa, para analisar o caso europeu, e nós, que estamos em África ou estamos na Ásia, o marxismo, ou é modificado, tem que ser adaptado. O contexto é outro. Não temos sequer uma grande classe operária, aliás, ela não existia sequer também na própria Rússia. Portanto, nós temos que fazer uma adaptação. E essa adaptação começa a ser muito rica, por dentro do marxismo ou por fora do marxismo. Uns dizendo que o marxismo não serve, que não se adapta às nossas lutas, outros dizendo que sim, mas é preciso remodelá-lo, é preciso refundá-lo. E uma delas, uma das primeiras, é exatamente o Fanon, que em 1974, não é a primeira, há muitas outras antes, obviamente, mas esta que está aqui na mão da Alice, em que o Fanon diz isto que é muito interessante, nos Condenados da Terra. A originalidade do contexto colonial reside em que a base económica é também superestrutura. Como vê no marxismo, há uma base económica, e depois há política, há cultura, etc. Mas ele diz, não, no contexto colonial, a base económica também é superestrutura, também é a dominação política e cultural. Porquê? É-se rico porque se é branco. E é-se branco porque se é rico. Vem aqui a articulação muito profunda entre raça e classe. É-se rico porque se é branco. É-se branco porque se é rico. Portanto, isto aqui subvertia um pouco tudo aquilo que vinha do ensinamento marxista. E, portanto, há toda uma ideia de que vai ser necessário podermos renovar o marxismo. Não vai ser fácil, obviamente. Nessa altura surge uma grande criatividade na África através de grandes políticos e intelectuais que foram desde o Patrício Lumumba, o Necruma, o Júlio Schneirera, são muito importantes e, acima de tudo, para aqueles da língua portuguesa, muito particularmente Amílcar Cabral, que procura, efetivamente, tomar o marxismo como referência, mas o marxismo que os ajude a ver a realidade dos seus países e não a cegá-los para a realidade dos seus países. E, portanto, para uns é preciso articular o marxismo com o humanismo africano. Para outros é preciso articular, inclusive, com o Islão. Para outros é preciso uma remodelação muito mais profunda. Porquê que o marxismo lhes agradava? Porque, no fundo, era uma teoria bastante consistente que permitia uma luta contra a dominação. Só que a dominação a que eles estavam sujeitos era uma dominação, pois, claro, do capitalismo, porque o capitalismo, a partir do século XIX, tem uma dimensão, sobretudo a partir do século XIX, uma dimensão intrinsecamente colonial. É todo o grande, a partilha da África, a partir de finais do século XIX, mas as duas lutas não se podem dissolver uma na outra. Há realmente especificidades da luta anticolonial em relação à luta anticapitalista. E essas especificidades resultam, muitas vezes, de rivalidades entre aqueles que são dominados porque são operários brancos, mas, no entanto, são contra os negros e são a favor da escravatura. Como é que é possível que um grupo que é dominado, que é, obviamente, explorado, no entanto, na questão da escravatura, põe-se do lado dos dominadores. Esta é a grande antinomia que eles vão tentar resolver. E não é fácil, obviamente, de resolver. E, portanto, eu acho que este problema vai estar presente, obviamente, vai se enriquecendo. Na América Latina, tinha havido um grande pioneiro, um grande marxista, muito que vocês já ouviram muitas vezes eu citar, que é o José Carlos Mariátegui, que, logo, nos anos 20 e nos anos 30, vai tentar, realmente, adaptar o marxismo à realidade latino-americana e a realidade latino-americana diz-lhe que há um povo, que há um grupo social extraordinariamente excluído, explorado, invisibilizado, que são os povos indígenas e que os partidos comunistas, os marxistas, nem conhecem isso. não ligam nada e pensam que os indígenas é um pequeno resíduo histórico de gente que deve desaparecer, porque não vale nada. Não tem nenhum valor. Portanto, isto revolta e escreve uma obra extraordinária e eu não posso entrar nos detalhes do quase o que isto lhe ia custando a vida, porque, entretanto, ele morreu, era, realmente, um homem muito frágil e morreu. Obviamente que, também na Ásia, nós vamos, além do caso da China, obviamente, nós temos muita inovação no próprio caso da Índia, não vou entrar, na Indonésia também, vamos encontrar muitas, muitas grandes riquezas disso. E agora, entro um pouco no processo. Quando eu entro neste debate, no sentido de fazer uma avaliação do que o marxismo pode valer ou não para as nossas sociedades, há dois momentos na minha reflexão e eu quero vos dar muito honestamente, cada um deles. O primeiro momento é tentar mostrar o seguinte. Primeiro, não há um cano no marxista, e, portanto, esta ideia de tudo aquilo que partia das ortodoxias, que eram, uns são revisionistas, outros não são revisionistas. O conceito de ortodoxia, o conceito de marxismo ocidental por oposição ao dogmatismo da União Soviética, o conceito de marxismo por oposição ao conceito de pós-marxismo, tudo isto me cheirava um pouco a ortodoxias e eu penso que, nas ideias, as ideias têm que ser livres, as ideias têm que ser suscetivas de debate, não há nenhum lugar à ortodoxia, são as lutas sociais que, de alguma maneira, nos devem orientar para as teorias que nós consideramos mais adequadas e não o contrário. As teorias devem servir à prática e, não à prática, não devem servir às teorias. E, portanto, a partir daí, eu vejo uma coisa que ainda hoje me toca bastante, que é esta, é que o marxismo é muito mais convincente para mim em explicar a crítica da sociedade capitalista do que em imaginar a sociedade pós-capitalista. No trabalho de marxismo há, obviamente, no marxismo uma grande crítica à sociedade capitalista. Hoje, a gente, lendo alguns capítulos do primeiro volume do Capital sobre o capital financeiro, vocês estão a ver exatamente o que se está a passar hoje? É extraordinário como é que isto, escrito em 1870, 60 e tal, consegue hoje dizer-nos tanto de verdade sobre o capitalismo. mas, obviamente, que a questão da agência histórica, a questão da previsão de uma outra sociedade e o modo como ela se vai realizar, obviamente, que não foi essa a previsão, pelo menos até agora, é um debate, será no futuro, não foi até agora, e pesa muito nesta reflexão o pesadelo stalinista do comunismo soviético, obviamente, que foi, começou por ser uma promessa, começou por ser um sonho e se transformou também num pesadelo. E, portanto, há aqui, obviamente, neste domínio uma grande ambivalência e uma questão disto. Esta dicotomia, aquilo que serve para explicar a realidade, não nos serve tão bem para transformar a realidade. E isto é algo que devemos ter no resto desta aula um pouco presente. Por outro lado, ora, a questão muito clara para mim de que há muito mais contingência na história. Não estou a dizer que é contingência total, mas não há determinismo na história. Não me parece que a história se mova por leis absolutamente deterministas, porque se elas existissem, obviamente, não haveria agência, não haveria autores, não havia atores. A ideia de que há um sujeito histórico privilegiado não é muito convincente, sei lá, classe operária. Para mim, é muito claro, já, aqui na Monde Alice, que é sujeito histórico todo aquele grupo social que faz história. Podem ser as mulheres, podem ser os indígenas, podem ser os camponeses, é sujeito histórico quem faz história. E não podemos, a priori, dizer que é uma classe específica e não outra. E, sobretudo, se nós formos, se tivermos uma concepção bastante determinista, já vamos ver que o Marx é muito mais subtil do que isto, por isso é que é importante fazermos isto. Não há lugar para a utopia. E eu penso que, efetivamente, nós vivemos todo o século XX como um século de distopia. E, de alguma maneira, o Marx foi responsável por isso, porque, exatamente, ele vai fazer uma grande crítica ao chamado socialismo utópico, dizendo que, não, o socialismo utópico não vale, o que vale é o socialismo científico. E, portanto, acho que aqui há, obviamente, também um problema forte. Eu tenho vindo a defender há muito tempo que a história não está determinada, mas em cada momento histórico há um horizonte de possibilidades. Não é tudo possível, mas há um sério, um conjunto de coisas possíveis e dentro desse horizonte de possibilidades que é possível imaginar um outro mundo possível, a utopia. O que nós, nas hiposciologias de Sousa, chamamos as emergências. A sociologia das emergências não é outra coisa que a utopia possível no nosso tempo. Por último, obviamente, era a questão da identidade da agência política. Como já disse, a questão do sujeito histórico, a complexidade das classes, a emergência dos camponeses, foi o maoísmo que trouxe os camponeses para o marxismo, os africanos já tinham chamado a atenção, obviamente, para isso, porque era isso. E, portanto, chegamos ao fim e vemos que, nos anos 80, 90, em pleno domínio do neoliberalismo, continuam a haver, e continuam a haver hoje, um debate sobre o marxismo muito interessante, muito importante, que procura adaptar, a partir do Marx, com leituras de outros textos, já vamos ver alguns que nos interessam especificamente, tentar mostrar porque, afinal, o marxismo, como uma grande teoria, ele quase que resolve todos os problemas. E, portanto, os problemas do nosso tempo, se quem quiser ser marxista está perfeitamente à vontade para continuar a ser e não tem que recusar a realidade. tem que haver, se entender bem o marxismo na sua imensa riqueza, pode ser. Portanto, ser marxista ou não ser marxista começa a ser uma questão académica que, de um ponto de vista da luta social, hoje, num período pós-dogmatismo, a não ser o neoliberalismo, não nos interessa muito para as lutas em que estamos envolvidos. Só vos dou um exemplo de como é que a teoria dentro do marxismo tem evoluído com uma grande riqueza. E digo-vos isto porque, ao contrário do que se diz normalmente, e sobretudo em países conservadores como este em que estamos e noutros para onde estamos a falar, eventualmente, há uma ideia de que o marxismo é rígido, que é um conjunto de teorias muito rígidas. Eu tenho a certeza que muitos marxistas contribuíram para isso. Aliás, isto que eu digo sobre o marxismo tem-me causado alguns dissabores àqueles marxistas dogmáticos brasileiros, por exemplo, já não estou a falar dos portugueses, que realmente acham que eu seria um perigoso revisionista nas minhas teorias. De modo que, aliás, tem nomes e tudo, não vou entrar agora aqui artigos acerca disso, mas então, exemplo de uma criatividade extraordinária dentro deste marco é quando, perante a questão ecológica, quando se diz claramente o que é verdade, que o marx acredita no desenvolvimento das forças produtivas. Mais indústria, mais máquinas, mais revolução, mais avanços, mais exploração da natureza. E há um certo momento em que essas forças produtivas, é assim que se chama no marxismo, chocam com as relações de produção, isto é, com a propriedade privada dos patrões. E, nesse momento, o capitalismo não segura essas forças e abre-se um campo para o socialismo. É um pouco assim e é assim que está realmente no capital, de alguma maneira. Só que não é só isso. Marx tem, obviamente, uma virtualidade que é esta. É um conceito que vai ser explorado que é assim, mas se é assim, como é que a gente consegue meter a ecologia disto? Como é que a gente, uma ideia de natureza diferente que não olhe para esse crescimento infinito? Há alguns autores que, dentro de uma lógica marxista, vão tentar mostrar que uma certa leitura de Marx pode, efetivamente, incluir a questão ecológica. São os eco-marxistas ou eco-socialistas que vão fazer o seguinte, é tentar mostrar que, à luz do trabalho de Marx, mesmo no Capital e noutros textos, não há apenas uma contradição entre Capital e Trabalho. Há duas contradições. Entre o Capital e o Trabalho e entre o Capital e a Natureza. E, portanto, há um conceito que surge fundamental, que é o conceito de natureza capitalista. E, portanto, Marx faz esta crítica e acha que o Capitalismo é também autodestrutivo, não só dele e da classe operária, mas também da própria natureza. Quem são os autores aí? James O'Brien, que é um dos grandes autores, influenciado por um grande marxista, não era bem até, se calhar, um marxista, ele nunca se considerou como tal, a mim não me interessa, mas foi um homem que escreveu um livro em 1944 que ficou famoso chamado A Grande Transformação Carla Polanyi. Um livro que recomendo a todos porque é um dos teóricos desta área mais atualidade. Ainda no dia 17 de maio estarei em Paris para um grande congresso sobre, exatamente, Carla Polanyi. Portanto, é para ver, diz, portanto, que é possível que haja uma adaptação a coisas novas que, dentro do marxismo, vejam como eu faço isto na mão da Alice para ver-lhes como é que se constrói teoricamente as coisas nunca surgem feitas do momento em 1994. Eu digo assim, à luz desta dupla contradição, que eu já reconheço, o capital tende a apropriar-se de modo autodestrutivo tanto da força de trabalho como do espaço, da natureza ou do meio ambiente em geral. A importância desta conceptualização do capitalismo, cujos detalhes não é possível apresentar aqui, reside em que ela torna claro que a subjetivização do trabalho pretendida pela utopia não é possível sem a subjetivização da natureza. Está aqui a Pachamama. Subjetivizar a natureza. Que, obviamente, que eu não tenho nenhuma ideia do que é Pachamama quando escrevo isto. Mas a ideia de que a natureza não é um objeto, é um sujeito, é um organismo vivo. Está aqui. É evidente que se, é aqui a ideia de que se não há, ainda de uma maneira embriónica, não tenho sequer bem a consciência do que estou a dizer. Mas a verdade é esta, é que se eu quero devolver e eliminar a alienação do trabalho, que se dizer que é livre, mas que, no entanto, não é livre porque o trabalhador não tem a opção entre não trabalhar ou trabalhar. Portanto, é um trabalho alienado. Essa alienação é uma objetivação do trabalho, do sujeito, é um objeto, mas esse objeto é também o objeto da natureza. Para subjetivar o sujeito, o homem e a mulher trabalhadora, eu tenho que subjetivar a natureza. É um pouco por aí que nós podemos ver o tipo de evolução que o marxismo permite. Eu dou-vos isto, foi o primeiro, demorou um pouquinho mais, mas, enfim, foi mais ou menos o tempo que eu tinha previsto para agora entrar-vos na temática que eu vos quero tratar hoje. E isto foi para mostrar um pouco a complexidade daquilo que está perante nós e a responsabilidade com também teóricos e ativistas que temos em não ser levianos ou levianas na nossa análise. Portanto, o título desta palestra, desta aula sobre descolonizar o marxismo é por pensar em primeiro lugar que há realmente no marxismo uma certa negligência da questão colonial, da questão racial, da questão do colonialismo, do racismo, por exemplo. Mas, obviamente, para aqueles de vós que estiveram na primeira aula e que viram agora as três cabeças que a Raquel tão brilhantemente vos mostrou, as três cabeças são capitalismo, colonialismo e patriarcado, todos entenderam isso. Esses três monstros. Ora bem, se é preciso descolonizar o marxismo, então também é preciso despatriarcalizar o marxismo. Portanto, a questão do sexismo e da discriminação sexual. Vamos ver, então, como é que a gente pode caminhar. E o que vos estou a falar é um trabalho em curso. Quer dizer, não há ideias perfeitamente feitas nesta questão. Estou, em alguns casos, irei pensando à medida que estou falando. Há, primeiro, uma coisa que nos deve, de alguma maneira, perturbar ou pôr de prevenção. É que, epistemologicamente, o marxismo surge como uma ciência nascida na luta da classe operária, a partir da luta da classe operária, a partir dos coloridos e dos explorados que, naquele momento, para o marxismo, há fundamentalmente a classe operária. Vejam que ele vive em Londres, no centro do capitalismo, onde toda a convulsão social surge naquele momento. São situações que nós hoje, infelizmente, estamos habituados nas periferias das nossas cidades, como estamos em outros lugares, mas que, naquela altura, para um alemão que, de classe média, que chega a Londres e vê, realmente, no centro do capitalismo, a convulsão social total, a falta de higienos, assassinos, a prostituição das mulheres, as sociedades absolutamente imundas e, portanto, é a chamada questão social que vai ser aquela questão que funda a própria sociologia. Portanto, a ideia de um conhecimento nascido na luta e aqui surge imediatamente um paralelo entre as epistemologias do Sul e o marxismo. As epistemologias do Sul que nós temos vindo a defender também são a ideia da valorização de conhecimentos nascidos na luta, nas lutas contra o capitalismo, colonialismo e patriarcado. E aqui pode-se dizer que há uma diferença. O Marx está interessado na luta contra o capitalismo. Não está, propriamente, não tematiza a luta contra o colonialismo e a contra o patriarcado. É possível construir conhecimento coerente para poder articular estas três formas de dominação? Elas são totalmente separadas ou são faces da mesma dominação ou têm especificidades e devem ser articuladamente vistas? Como é possível teorizar estes três grandes monstros, estas três grandes cabeças da Hidra? Portanto, nós vamos ter nesta aula que mostrar que eu parto de uma dificuldade. O Marxismo é também conhecimento nascido na luta. E se nós, nas hiposteemologias do Sul, queremos um conhecimento nascido na luta, temos que saber em que medida é que as hiposteemologias do Sul diferem do Marxismo. Então vamos devagar e tentar ver como é que a gente chega aqui. Bem, em primeiro lugar, nós temos que começar, antes de vermos propriamente o Marxismo, nós temos que ver que, não sei, não vai acontecer certamente com as hiposteemologias do Sul, porque, e depois podemos no debate ver porquê, mas o Marxismo a certa altura, precisamente devido ao ativismo do Marx, a partir de 1864, surge a primeira grande internacional do Oprar. E, portanto, surge um partido de trabalhadores, digamos assim, a nível internacional, movimentos, sindicatos, que vão, a chamada primeira internacional, que é exatamente essa que vai atravessar toda a Europa e que depois vai estender. E é ela que, mais tarde, vai dar origem aos partidos comunistas. Portanto, a primeira coisa que surge aqui é o seguinte, quando nós dizemos descolonizar o marxismo, é descolonizar o marxismo ou descolonizar os partidos comunistas. Esta diferença é importante. E ela vai ser imediatamente tematizada por um grande teórico da Martinique, já hoje mencionei um que é o Fanon, que é a M.S.E.0. M.S.E.0. Um grande poeta, um grande intelectual da Martinique e que é hoje considerado um dos grandes autores do pós-colonialismo e vocês, viniculosamente, já liram certamente o livro do discurso dele sobre o colonialismo. Em 1954, Krutchev tinha denunciado os crimes do stalinismo e então havia a ideia de que agora os partidos comunistas da Europa vão assumir muitas outras lutas, vão envolver-se noutras lutas e vão, obviamente, ser muito mais a favor da luta dos povos colonizados e, naturalmente, vão reconverter-se e refundar-se. M.S.E.0, membro do Partido Comunista Francês, chega à conclusão que não. O Partido Comunista Francês não mexe, está na mesma e, portanto, ele escreve uma carta ao Torreio, sequer nessa altura o secretário-geral do Partido Comunista em que ele faz essa distinção. Eu não estou a abandonar o marxismo, eu vou abandonar o comunismo e os partidos comunistas. Porquê? Porque, diz ele assim, um facto, isto estou a traduzir do inglês, que é a versão que eu tenho, um facto surge hoje aos meus olhos. Nós, homens de cor, não fala das mulheres, não se pode dizer homens e exércitos, coisas. Neste preciso momento da nossa história e da história da evolução, estamos em ponto de tomar a nossa consciência, de ter uma plena convicção da nossa singularidade e estar disponíveis para assumi-la a todos os níveis e todas as áreas de responsabilidades venham de onde venham. Esta singularidade, que é a situação do mundo, esta singularidade do nosso problema, não pode ser reduzida a outros problemas. Ou seja, há a questão racial, a questão do negro e da negra não pode. Isto significa que basta que nós não podemos, se faz e se detuiar, ou estamos convencidos que as nossas questões não podem ser, isto é, a questão, como ele diz, a questão colonial, não pode ser tratada como parte de outra questão mais importante, a questão anticapitalista, e que, portanto, vai ser negociada. Porque, como ela é subordinada, pode ter que ser sacrificada à luta mais importante. Isto era o que aconteceu nesta altura. Isto é, nós vamos envolver-nos, vejam o que acontece hoje com os movimentos. O movimento feminista envolve-se com a LGBT ou não? Espera aí, mas a gente vai com os gays, vai ter contra nós gente. É melhor não nos envolvermos. Tomem nota. Os comunistas, nessa altura, é, nós estamos na nossa luta contra o capitalismo. Se nós começarmos a envolver a nossa luta, a luta anticomunial, o que é que nos acontece? Provavelmente vai prejudicar a nossa luta. Como a nossa luta, mais importante, é o anticapitalismo, deixa o colonialismo de lá. E contra isto, sim, surge o Tom S, o MSZ. Isto não pode ser. A nossa luta não pode ser negociada como sendo uma luta mais, mais secundária. E depois faz esta crítica de alto a baixo ao Partido Comunista Brancês. O seu inviterado assimilacionismo. O seu chauvinismo inconsciente. A sua fé simplista de que a Europa burguesa é uma superior, é a forma superior do Ocidente e todos nós teremos que nos adaptar a eles. A crença que tudo aquilo que aconteceu na Europa é a única forma possível para nós um dia termos também desenvolvidos. Ou seja, que nós temos que seguir os vossos passos. E seguindo os vossos passos vamos ser para trás. Isto é notável. Em 1956. Portanto, isto é a ideia de que realmente aqui não é. Porque ele diz claramente eu não vou deixar de ser marxista, mas vou deixar de ser comunista. Precisamente por isso. Pela utilização. Mas como vocês sabem, eu gosto sempre da complexidade. E portanto, mais ou menos ao mesmo tempo, três anos depois, um outro grande lutador da liberdade. Um homem que vocês certamente não conhecem. mas que eu conheço tive o prazer de conhecer um pouco mais a história dele. Do Sudão. Ainda durante o colonialismo inglês, forma-se no Sudão o Partido Comunista. Esse Partido Comunista vai ter um papel muito importante na libertação colonial do Sudão. E o seu líder fundamental é o Abdel, Khalid Maghub. Esse homem viria a ser enforcado em 1959 um tribunal militar em Carton. O discurso do Maghub perante o tribunal é extraordinário precisamente porque ele vai tentar mostrar que, para ele, o marxismo foi a teoria que melhor lhe mostrou a opção colonial. Veja a oposição do César. Este Partido Comunista não surge num país independente, surge numa colónia. Contexto diferente. E, portanto, os comunistas sudaneses têm a questão colonial no centro das suas preocupações. Eles querem a libertação do colonialismo. E, portanto, ele defende-se perante os seus algosos, um tribunal militar extremamente arbitrário. E diz isto. Eu vi na teoria marxista que estipula da maneira mais clara o conhecimento que nós necessitamos para a nossa luta de libertação nacional. Não é uma religião a ideia que estava a surgir a questão do Islã. E, portanto, que os comunistas queriam descaracterizar o Islã dentro. É outra ideia. A ideia de uma luta por uma sociedade e esta teoria é que melhor nos indicou a luta da libertação. Os militares terão ouvido este discurso, obviamente, sorridentes e enforcaram-no em 1959, pouco tempo depois disto. A questão é um homem que é o contrário. Aqui não houve um abandono sequer do comunismo. Ele manteve-se nessa merda e, portanto, manteve-se dentro do comunismo e, por isso, pagou a sua vida. Entretanto, há um grande lutador pela liberdade colonial e, portanto, traz a questão colonial para verem a complexidade disto, que é Amílcar Cabral. Amílcar Cabral tem muita atenção, obviamente, a esta questão. É um homem muito líder, um dos intelectuais dos movimentos da libertação, talvez hoje mais conhecida intelectualmente, desde pode também ser traduzida em inglês, parte da sua obra, uma pequena parte, pequeníssima parte, mas que é um homem realmente que vai ler o Lenino sobre o imperialismo. O imperialismo faz uma ligação do marxismo com o colonialismo, porque o que é o imperialismo para o Lenin é o colonialismo sem ocupação. É o colonialismo sem ocupação, o que é o imperialismo. E o Amílcar Cabral diz isto, e diz que é muito interessante isto. Há duas alternativas no que respeita à solidariedade entre o movimento operário, veja que a questão é sempre política. Como é que o movimento operário se pode solidarizar connosco, que somos colonizados e que estamos na luta contra o colonialismo? Ele diz assim, há duas alternativas. Ou admitir que há realmente uma luta contra o imperialismo que interessa a todos, ou não? Se, como me parece, a partir de todas as evidências, o imperialismo existe e está tentando simultaneamente dominar a classe trabalhadora em todos os países avançados e sufocar os movimentos de libertação nacional em todos os países subdesenvolvidos, então é apenas o inimigo contra o calo nós temos que lutar. Se estamos lutando juntos, então eu acho que o principal aspecto da nossa solidariedade é extremamente simples. É para lutar. E aqui está como o Amílcar Cabral procura realmente saber que é possível a partir, obviamente que ele não está tão interessado numa pureza do marxismo, está muito interessado é na solidariedade obviamente dos partidos operários, dos partidos comunistas e obviamente também da própria União Soviética às lutas de libertação, que como sabemos tem momentos muito altos e muitos, muito, muito obscuros, digamos assim, e que também não vou entrar aqui. Portanto, que a questão do comunismo está separada da questão do marxismo e aí nós vemos complexidade. Vamos agora então a analisar o marxismo. Não o comunismo, já vimos, mas o marxismo. Eu vejo isto em dois movimentos e estou a pensá-los para partilhar convosco estes dois movimentos. A primeira coisa é o seguinte, aqueles que tiveram contacto com o marxismo e podem crer que sendo uma teoria tão poderosa que vai, obviamente, ser conhecida e traduzida em todas as línguas, o grande problema de todos aqueles que são a esmagadora maioria que estão fora da Europa, que estão em contextos, que não têm nada a ver com o contexto europeu, é a questão de como é que se pode desenvolver uma proposta marxista em contextos não europeus. E vão tentá-los e, como disse, já mencionei os nomes fundamentais e tentam-no até hoje. Aqueles de vós que estiverem atentos ao que se passa na América Latina vejam como hoje um grande teórico marxista que é vice-presidente da Bolívia, Álvaro Garcia Linheira, exatamente procura, sobretudo nos livros que escreveu quando se deu na prisão antes de ser vice-presidente, procura tentar mostrar na linha do Mariátegui exatamente essa especificidade. Claro que depois vai-lhes dizer-se um pouco de muito daquilo que escreveu, porque uma coisa é ser um marxista, outra coisa é ser vice-presidente de um país. E, portanto, as coisas não devem ser fáceis para um marxista no contexto deste momento. O outro movimento, e isto vai ser muito curioso e, obviamente, não vos posso entrar em todos os detalhes, mas é interessante ver os diferentes movimentos que da Índia, da China, na África e em vários países de África e na América Latina, nós vamos ver adaptações muito subtis e extremamente ricas. Só que o colonialismo europeu, o preconceito colonial europeu, vai sempre dizer a todos os teóricos marxistas europeus, mesmo os mais ocidentais, como, por exemplo, Althusser, que aquilo que se desenvolve lá fora não interessa. O puro é o que se desenvolve na Europa. estes se estão confrontados com outras realidades, têm que se adaptar, têm que discutir, etc. Mas, genuvinamente, a teoria, na sua essência, é europeia. Portanto, um eurocentrismo grande. Aliás, é curioso porque o termo marxismo ocidental é extremamente ambíguo, não é? Porque, realmente, por um lado, ele tem uma ideia nobre, por outro lado, tem uma ideia menos nobre. A ideia nobre é que o marxismo ocidental era fazer uma luta contra o comunismo soviético, contra o marxismo soviético. E queria mostrar a independência da teoria. O ser ocidental é que não é intercultural, por exemplo. É porque não vem de outros lugares. Mas há um movimento mais importante antes de eu dizer onde é que a separação de águas ocorre. Porque eu quero-vos mostrar como é complexo. Isto é a maneira como estou a construir o próprio trabalho. Estou a apresentá-lo no ritmo em que ele leva na minha própria cabeça. era a leitura de Marx, que é o outro movimento que é muito importante de fazer-se, que é o seguinte. É que, entretanto, em tempos recentes, não só se têm valorizado textos que já eram conhecidos e valorizados de outra forma, por exemplo, a grande distinção que se fazia entre o jovem Marx e o Marx de Maduro, que foi fundamental para as discussões dos anos 60 na Europa e depois também noutras partes do mundo. Depois, a ideia do que é importante é que o Marx diz nos seus trabalhos teóricos, os trabalhos de imprensa não contam muito. E depois, é a grande divisão entre o que foi publicado e o que ficou inédito. E então, começam a surgir várias coisas. Por exemplo, entre o que foi publicado, a edição francesa do primeiro volume do Capital é significamente diferente das edições inglesas posteriores cuidadas por Engels, o seu amigo Engels, sempre. O Marx fez as últimas revisões e vai ser importante porque eu vos vou dar alguns exemplos. As revisões que ele fez ao texto, vejam o que é curioso, a gente hoje escreve um livro para não lhe mexer. O Marx escreve em 1867 o Capital e depois vai ver, obviamente, era um homem que conhecia várias línguas, ele vai querer rever a edição francesa, a tradução francesa do Capital e ao fazer a revisão altera, faz revisões e faz introduções a algumas delas extremamente significativas. No entanto, o Engels não gosta destas alterações. Quando o Marx morre, ele tira tudo. Essa edição existe obviamente, mas as edições de 1890 já são da caria do Engels e, portanto, não aconteceu só com o Engels, aconteceu com o Nietzsche também, estas coisas. Aconteceu com muitos outros autores que quem veio depois tentou dar uma visão a sua, desse autor respeitar, às vezes, uma certa herança, digamos assim. Nós até vimos isso com o Paulo Freire, infelizmente. Mas, enfim. O que é que eu quero dizer com isto? É que realmente, sobretudo depois da descoberta dos cadernos de Londres, que vocês, se calhar, nem nunca ouviram falar destes cadernos, é de 1852 a 1858, e depois de outros cadernos que agora surgiram, que são os tais, a Arca do Marx, uma Arca do Pessoa, onde está tudo, continua a surgir sempre muito documento, o que se nota é isto, que como qualquer intelectual sério, Marx mudou de opinião ao longo da sua vida, muitas vezes. E mudou de maneira significativa. E aquilo que ficou canónico para os marxistas foi extremamente prevalentizado por Marx ao longo da sua vida. Então nós vamos ver alguns dos exemplos disto, desta modificação. bem, em primeiro lugar, a ideia de que, obviamente, isto de maneira nenhuma quer descaracterizar o Marx, quer é recaracterizar, mostrar a complexidade deste autor, não é? E que eu tenho que mostrar esta complexidade para me ser mais difícil revoltar-me em relação a ele. Porque se eu fizer uma caricatura de Marx é fácil dizer-se. Ah, eu não sou marxista, não sei. É o que acontece em toda a intelectualidade eurocêntrica é isto. Caracterizas o inimigo e depois é fácil destruí-lo. Aprendam a nunca fazer isso. Por mais oposição que tenhais a uma autora ou uma autora, dê-lhe a palavra e sejam mais honestos. E sejam totalmente honestos com eles ou com elas. É isso que eu estou a procurar fazer com Marx. Portanto, o Marx vai, por exemplo, só para dar um exemplo, o que é dominante da teoria marxista é de que o Marx efetivamente, como bom eurocêntrico, o Eduardo Said disse que era orientalista, considera que o Oriente está estagnado. É uma ideia que vem de Egal. Porquê? Porque a sociedade indiana, sobretudo a Índia, mas também a China, são sociedades que vivem estagnadas devido ao modo de produção comunal, a agricultura comunal, a ausência de propriedade que, em alguns textos, Marx atribui ao próprio imperador. No caso da China é verdade, no caso da Índia é menos verdade. E, portanto, desenvolve-se aquilo que, em certa passagem, ficou depois muito conhecido como o modo asiático de produção. Ora, estas sociedades nunca se vão desenvolver. O modo asiático de produção é bárbaro. Comparado com ele, o capitalismo é a civilização. Portanto, a ideia da superioridade que estas sociedades estão condenadas ou seguem a linha do capitalismo e socialismo ou então estão liquidadas. Esta é a ideia central e, quiçá, foi a ideia que muitas vezes Marx defendeu. Acontece que Marx também disse o contrário. À medida que os anos avançam, Marx começa cada vez mais familiarizado com as lutas anticoloniais e toma posições muito duras e estão escritas e algumas delas estão publicadas a favor da luta anticolonial. Na Índia, por exemplo. Na Irlanda, por suposto. Na Polónia. E, portanto, começa aqui a emergir o quê? Porquê que ele se envolve tanto na luta anticolonial? Se a luta anticolonial é para, se calhar, pôr no poder governos capitalistas. Não é para o socialismo. À medida que ele vai vendo as atrocidades do colonialismo britânico, que é aquilo que ele conhece melhor, ele começa a dizer isto e inverta-se a análise e diz assim, não, afinal, o que é bárbaro não é o sistema comunitário indiano. Bárbaro é o colonialismo. Veja como ele inverte. Na primeira versão, o colonialismo é um agente civilizatório. Isto está em todos os livros fundamentais sobre Marx e o colonialismo, o Sholem, por exemplo, o Avneri, por exemplo, um grande intelectual israelita, e está claramente. Ele foi, obviamente, um protetor e achou que o colonialismo era uma coisa boa. E muitos textos dizem isso, mas também dizem o contrário. Portanto, há aqui uma evolução muito interessante da parte de Marx no sentido de mostrar cada vez mais que o colonialismo é algo que tem que ser posto de lado e começa a haver uma coisa que é fundamental para nós. É a articulação entre colonialismo e capitalismo. Mas falo de uma maneira tipicamente marxista, isto é fascinante, que é assim, o Marx, a certa altura, quando começa a haver esta relação entre o capitalismo e o colonialismo, tem uma frase do Capital que é fundamental, que é esta. O colonialismo foi fundamental para o desenvolvimento capitalista europeu. No capitalismo europeu não se pode compreender sem o colonialismo. Só que, quem pode beneficiar disto é aqueles que já tinham uma base para construir o capitalismo. Aqueles que já estavam preparados para beneficiar do colonialismo. E faz o contraste. Um país que estava preparado, a Holanda. Um país que não estava preparado, Portugal. Portugal não beneficiou do colonialismo porque não tinha as bases mínimas para o desenvolvimento capitalista. É muito interessante a subtileza desta análise entre capitalismo e colonialismo. E, portanto, as lutas pela questão do nacionalismo. O nacionalismo polaco, por exemplo, em relação à Rússia, de que ele é muito forte. E agora vem a Irlanda. A gente também entende e, obviamente, para Marx é muito claro que a classe é a grande contradição entre o capital e o trabalho cria a classe com uma grande fratura e, portanto, a transformação social é uma transformação através da luta de classes. No entanto, Marx vai analisar com grande detalhe não só na impressa como nos notebooks duas coisas que são fundamentais. A guerra civil dos Estados Unidos. Que, devido ao facto dos Estados Unidos dominarem, nós nunca saberemos, muita gente não sabe porque nunca lê na história, que foi uma das guerras mais mortíferas do século XIX. uma guerra que convinha que todos vós lesseis as atrocidades entre as duas facções dos Estados Unidos e que levaram à vitória dos nortistas sobre os solistas. Os solistas eram escravocratas. Os nortistas eram os capitalistas, digamos assim, que achavam que a escravatura é errada, a escravatura é importante, acabar a escravatura para desenvolver o capitalismo. Os do sul entendiam que é fundamental a escravatura para manter o nosso capitalismo que era um capitalismo de plantação que tinha necessidade do trabalho escravo. Ora bem, o que é que Marx faz? Marx toma uma atitude totalmente, radicalmente a favor dos nortistas. Então este marxista, este comunista vem a favor dos capitalistas do norte porque eram anti-esclavagistas. ou seja, nitidamente aqui Marx se torna muito mais subtil. Claro que já se conhecia de textos empíricos, do 18 Brumário, da Guerra Civil em França, não vou entrar por aí porque já são mais conhecidos. Eu não posso, numa aula, seria um curso inteiro. Mas, portanto, ele vai ver que aqui há realmente uma tensão. É que ele não entende, ele não entende, ele vai dizer-se exatamente como é que os trabalhadores brancos do sul são a favor da escravatura. e isso para ele eu não entendo. E, portanto, ele toma a posição anti-esclavagista com toda a força. Outro incidente muito interessante, já não na questão da raça ou do racismo na questão da etnicidade, é a questão da Irlanda. A Irlanda é uma glória, beleza? Vai ter movimentos de resistência que Marx vai apoiar e isto é que é curioso, é que vocês todos entendem, agora entendem melhor refugiados, entendem os imigrantes na Europa, entendem o colonialismo que está dentro da Europa hoje, na maneira como trata os trabalhadores que vêm da África ou que vêm das Caraíbas ou que vêm agora do Médio Oriente. Era a questão dos trabalhadores irlandeses na Inglaterra. Os trabalhadores irlandeses não eram considerados brancos e eram o subpuntariado, o mais explorado. Marx se chocava e o Engels com as condições de vida em que viviam os irlandeses. e como é que os trabalhadores ingleses, ou seja, explorados pelo capital, eram exploradores dos trabalhadores irlandeses. E é nesse momento que ele decide ser totalmente a favor da resistência irlandesa. Portanto, raça, etnicidade, nacionalismo, classe, aparecem aqui precisamente dentro da análise. Ou seja, Marx, assumindo nós que Marx é um marxista, tem toda esta complexidade. Claro que alguns mais ortodoxos são capazes de dizer, mas o próprio Marx também teve os seus momentos bons e os momentos maus e houve alguns em que ele não foi propriamente marxista. Bem, tudo é possível, mas essa análise não entro por aí. Eu acho que ele não teve nenhum desdobramento da personalidade. E aqui vem a outra questão que é fundamental para nós entendermos que é esta, antes de entrar à parte final da palestra. Que é isto. Quando a gente analisou o capital, o manifesto comunista, é claro que é absolutamente unilinear. Isto é, as sociedades passaram por meio um modo de produção antigo, depois há um modo de pensão feudal, depois vem o modo de produção capitalista e depois vai vir o socialista e o comunista. Isto vai a ser válido para todas as sociedades. É assim que se apresenta um pouco o manifesto. À medida que o Marx vai conhecendo mais das outras sociedades, ele vai começar a tornar isto mais complexo. E então, não é possível hoje defender que o Marx era unilinear. Na medida em que ele tem textos em que mostra o seguinte, como ele aliás diz no Capital se for bem lido, esta leitura caracteriza a situação da Europa. Não se aplica sem mais a outras sociedades. Ou seja, ele admita a multilinearidade. Quando é que ele começa a admitir isto? É quando ele começa a admitir que afinal essas estruturas comunais podiam ter uma virtualidade de futuro. Não são os bárbaros estagnados que têm que ser destruídos. E é por isso que este homem, já numa página adiantada da sua vida, escreve várias versões da mesma carta a uma pessoa que lhe pede da Rússia uma opinião o que é que ele pensava do comunismo primitivo, isto é, das estruturas comunais que existem hoje em África, que existem nos Andes, que existem em Portugal, ainda hoje, mas existia de antes. O que é que ele pensava? Se isso era reacionário ou se tinha alguma virtualidade de futuro. É fascinante, e estão disponíveis, ler as várias versões da carta. Chamava-se Elavera Sassolich. E Marx escreve várias cartas até que lhe mandam uma carta. E a carta que ele manda é dizer não, eu acho que sim, eu acho que esse, chamava-se Mir, é a Mir, esse comunismo primitivo tem virtualidades, quem sabe, na Rússia pode ser que o trajetório seja o outro. Ou seja, não é fácil ter uma ideia simplista deste senhor. Porque realmente há aqui pano para mangas para podermos analisar. Portanto, eu fiz a minha tarefa o mais difícil possível. E, portanto, vamos agora saber de onde é que surge isto. E de onde, e antes disso, aliás, talvez, convém só dizer uma coisa. Que é esta. É a questão do patriarcado e o marxismo e o patriarcado. Portanto, a questão do feminismo. Porque nós, nas hipostomologias do Sul, lá temos colonialismo e patriarcado. Então, é preciso despatriarcalizar o marxismo. Ah, sim, é preciso também. Como é preciso descolonizar, já vamos ver. Mas é extraordinariamente difícil, tanto assim que existem hoje correntes de marxismo feminista ou feminismo marxista, com uma subtileza grande, porque, talvez, das correntes onde há mais faccionalismo hoje é no feminismo, nas teorias feministas. E, portanto, para além das liberais, nós temos a radicais, que, isto não quero descartarizar nenhum, nem simplificar, mas, obviamente, onde o inimigo fundamental das mulheres são os homens, mas há depois uma série infinita de marxismo, de feminismos, do terceiro mundo, negro, materialista, marxista, não confundir as duas coisas, que têm hoje tentado resgatar a relação entre o marxismo e o feminismo. De onde é aquela parte? Bem, muitos nem sabrão disso, obviamente, e muitas nem sabrão disso. De umas notas que o Marx, quase no final da vida, escreve sobre as mulheres e que estão nestes últimos manuscritos, que estão lá, perfeitamente claros, e que o Engels vai aproveitar na origem, no famoso livro dele, A Origem da Família e da Propriedade Privada, que é um livro fundamental para entender um feminismo materialista. Ele inspira-se, não estou a dizer, não estou a tirar a originalidade do Engels, de maneira nenhuma, mas é verdade que muitas das ideias estão aí. E, portanto, vai haver um debate, claro, durante muito tempo, inclusivamente, ele vai ser à volta de uma grande comunista que vai morrer em 1952, foi também, obviamente, posta de parte pelo Stalin, que é a Alexandra Kolantai, e que é uma das grandes intelectuais soviéticas, digamos assim, talvez a mais preeminente, mais conhecida internacionalmente. Mas o que é interessante ver é que nós hoje temos um debate também escrito, tal e qual como está com a questão da questão colonial, pós-colonial. Isto é, o marxismo pode contribuir para o feminismo ou um feminismo radical, um feminismo atuante, tem que sair da marca marxista. Até onde é que vai o feminismo marxista? Tem muito a ver com, obviamente, questões do marxismo, obviamente, que é fácil distinguir entre o feminismo liberal, que olha, sobretudo, para os direitos, os direitos sociais, os direitos cívicos e sociais das mulheres, normalmente o feminismo de classe média e branco, mas o feminismo negro, o feminismo indígena, o feminismo islâmico, ou seja, uma variedade enorme que vão buscar a um lado ou ao outro e muitas vezes vão buscar alguma inspiração ao marxismo. Onde é que está a inspiração? É, basicamente, aqueles tipos de feminismo que olham muito à materialidade, à produção e à reprodução da materialidade da vida e da materialidade do corpo. O corpo como matéria, a vida em comum, a nossa sociedade como materialmente produzida e reproduzida cada dia, pelo nosso trabalho, pela nossa convivência em casa, pelo nosso prazer, para a nossa família, etc. E, portanto, ver em que medida que há uma divisão sexual de trabalho e como é que se articula a divisão sexual de trabalho com a divisão social de trabalho. Portanto, aqui há, obviamente, um campo de discussão enorme para vermos em que medida. Não estou a falar dos marques do comunismo. Eu devia fazer para esta questão mesmo paralelo com os comunistas. Ou com os movimentos de libertação nacional. Precisamente, como sabemos, as mulheres tiveram um papel enorme nos movimentos de libertação nacional, como guerreiras, como retaguardas de todos esses movimentos, no momento em que os movimentos chegam ao poder, esquecem-se das mulheres e mandam-nos para casa. Alguns, literalmente, assim, vão para casa. Quando a luta era uma luta que se aguentava, aliás, a minha colega Maria Paula Menezes defende exatamente que, em contexto colonial, as lutas terminam e as guerras terminam quando as mulheres não têm já condições de aguentar a revolução social dos que estão em combate. Não se pode dizer mais para o papel das mulheres e o protagonismo das mulheres numa luta social. Portanto, aqui, obviamente, com mais liberdade, mas também com muita divisão, nós encontramos a questão do feminismo e, portanto, eu tenho que entrar aqui com um conceito que eu vou usar no próximo livro, se faz parte da nossa reflexão, é que, tal e qual como há uma natureza capitalista, há um patriarcado capitalista. Portanto, vamos ter que trabalhar este conceito. O que é que isto quer dizer? Pura simetria e analogia com o conceito de natureza capitalista. E aqui, obviamente, este patriarcado capitalista vai ter muito a ver com a questão do corpo da mulher para a produção e para a produção da vida. E é por isso que tem tudo a ver com aquilo que nós começámos, a nossa luta. Porquê que o corpo da mulher é, estrategicamente, um objeto de guerra quando se quer controlar uma luta social de maneira violenta? É por isso. Portanto, estas questões são questões que eu penso que nós, dentro do Alice e no nosso grupo, teremos que continuar a analisar e, portanto, elas põem-se praticamente da mesma forma. A questão dos partidos comunistas, a mesma ambivalência, mulheres que saíram dos partidos comunistas por causa desta questão, não vou entrar porque repete um pouco também a luta colonial, embora tenha especificidades. A questão feminina tem, ou feminista tem muitas especificidades no que respeito a aqui. Portanto, agora, estamos na passo final da nossa aula, onde é que as epistemologias do Sul se afastam do marxismo. e este afastam tem que ser visto também sem aspas e com aspas porque pode significar que, afinal, o afastamento não é assim tão grande, nem é potão. Primeiro, eu acho que o afastamento fundamental é epistemológico. O marxismo é um conhecimento científico que clama por um rigor e por um modo de produção de conhecimento privilegiado. Tão privilegiado que os trabalhadores são em si, mas não são para si, como diz o Marx. Isto é, não sabem verdadeiramente quais são os seus interesses. E quem conhece bem os seus interesses é o partido. É a vanguarda. Ela está inscrita na lógica de que um conhecimento privilegiado dá lugar a uma posição privilegiada nas lutas. Portanto, o marxismo é um conhecimento nascido na luta. Qual é a posição das epistemologias do Sul? Sim, mas há outros conhecimentos não marxistas nascidos na luta. E o marxismo tem que aceitar ser parte de uma ecologia de saberes revolucionários ou de saberes transformadores. E, portanto, não pode ser considerado um conhecimento completo. Porque as lutas podem entrar com muitos elementos que não venham da mesma cosmovisão ocidental de um marxismo. Por exemplo, a questão, como temos visto, não só a questão do corpo, a questão da comunidade, o corpo coletivo, a questão da espiritualidade, que não entram dentro do universo marxista. E, portanto, se eu estou numa luta com mulheres, se as lutas é de mulheres e que são mulheres com operários, por exemplo, ou com LGBT ou com indígenas, eu sei que há diferentes concepções de corpo, de luta, de resistência, de ideias de libertação. Que, muitas vezes, o movimento feminista foi feito através da distinção entre emancipação e libertação. Fundamentalmente para mostrar aos comunistas, sobretudo nos partidos comunistas, que diziam quando a gente vencer o socialismo as mulheres serão libertadas. Portanto, agora nos sindicatos quem manda os homens. Mas o sindicato está a conduzir a luta revolucionária e depois um dia vocês chegam ao poder. Bem, as feministas a certa altura... Ah, desculpa. Porque estava... Lembrei-me porque se vai para outros lugares. Disseram... Por aí não. O diabos. Então como é? Então agora a gente é incompetente e depois vão nos dar no final? Não. Tem que ser agora. E aí surge a luta feminista realmente revolucionária. Porquê? Exatamente por isto. Por aquilo que disse o MSCZ. Exatamente pela mesma. Ou seja, por a luta feminista como secundária em relação à luta dos trabalhadores entendido como uma luta de trabalhadores, de homens e mulheres enquanto trabalhadores. Não enquanto cidadãos, não enquanto LGBT, não enquanto religiosos, não enquanto trabalhadores. Portanto, uma certa identidade de trabalho. Portanto, o primeiro que está aqui, e isto é muito importante para nós, é que realmente o marxismo é para mim um componente fundamental de uma ecologia de saberes transformadores. que em alguns contextos pode ser mais eficaz, mais presente, noutros contextos menos. E, portanto, não é apenas adaptá-lo, é obrigá-lo a um diálogo por vezes intercultural com outras perspetivas, com outras cosmologias, sobretudo ao nível das três grandes chaves do ocidentalismo que estão presentes no marxismo. A relação do indivíduo-comunidade, a relação da cultura-natureza e a relação do imanente-transcendente. São três dicotomias onde o marxismo toma, em geral, uma certa posição com complexidade, como disse. Portanto, há aqui uma diversidade de conhecimentos que, obviamente, fazem o seguinte. É comum que o conhecimento é incompleto, tem um elemento de ignorância. E tem que se articular com outros conhecimentos que são também parcialmente ignorantes. E nunca vai haver um conhecimento completo. Se o conhecimento não é completo, também não podemos ter leis deterministas da história que prevejam tudo como se vai passar. Também não será a pura contingência dos pós-modernos de celebração. Não. É o tal horizonte de possibilidades. Uma análise cuidada desta ecologia de saberes pode-nos permitir num arco articular estas três dominações. E esta é a grande tarefa. Porque, devo-vos dizer, nós na articulação entre capitalismo, colonialismo e patriarcado ainda não saímos das metáforas. O que a gente diz é, podem interpretar-se, precisam uns dos outros, tudo metáforas. Trabalho teórico tem que fazer. Temos aí boas equipas a trabalhar nisto. E tenho certeza que as coisas vão surgir. Mas é um trabalho teórico interessante porque o trabalho teórico têm que ser próprio, ecológico. Não é de ser eu sozinho vou pensar exatamente isto e vou tentar aqui fazer uma articulação. Não. A articulação tem que estar nas lutas sociais. Se eu estiver a fazer uma luta do LGBT ou da via campesina ou dos povos indígenas ou a luta pela democracia agora no Brasil, onde é que estão as contradições neste momento? O que nós somos contra neste sentido da parte das epistemologias do Sul é a dar em abstrato a primazia a uma luta. A um tipo de luta, a um tipo de contradição. Agora, contextualmente, uma luta é mais importante que a outra. Há certos momentos em que a luta declasse-se, a luta contra o capitalismo em sentido mais distrito é mais importante. Mas qual é o princípio fundamental das epistemologias do Sul? Tal e qual que nós entendemos. Outros podem entender de maneira diferente. É que a luta que é predominante num certo contexto tem que trazer atrás de si todas as outras. Eu, por exemplo, a minha leitura que eu faço da crise política neste momento no Brasil é o momento onde a dominação capitalista domina. Porque, obviamente, é uma tentativa de um capitalismo neoliberal selvagem não conformado com a perda do poder político durante muito tempo obtê-lo se não é de uma forma é de outra. Agora, qual é a responsabilidade de quem luta esta luta? É trazer atrás de si e consigo a luta contra o colonialismo ou seja, a luta contra o racismo dentro do Brasil. É fundamental trazer a Maria da Penha trazer a luta contra o sexismo. Nas ruas, nas prisões, nas escolas, nas universidades. A responsabilidade da luta dominante é trazer as outras consigo, não o esquecer. isto é totalmente contra o que se pensa na cultura ocidental. Porque o que se pensa é exatamente o contrário. Se eu meter estas lutas vou prejudicar a minha. Porque temos a ideia proprietária da luta. Esta é a minha luta, não é a tua. Enquanto houver lutas proprietárias vão ser todos excluídos de uma forma ou de outra. E todos, obviamente, destruídos. Portanto, a parte epistemológica em meu entender é fundamental. E esta é a grande se exame. O segundo, o segundo ponto, como é que eu posso formular? Obviamente que, se nós tivermos um pouco a ideia desta diversidade epistemológica do mundo, a compreensão do mundo é mais ampla que a compreensão ocidental do mundo, e, portanto, as ideias de transformação também podem variar, é muito difícil imaginar um conhecimento de totalidade que dê coerência ao conjunto. Eu tenho muita dificuldade e isto aqui é o limite. O Marx pode trazer as outras coisas, mas há um elemento estruturador, a condição que estrutura todo o resto, é o capital. E, realmente, nos tempos de hoje parece que ele tem razão. Talvez mais do que nunca. O meu problema é o que significa dar essa primazia em abstrato e não contextualmente. E dá-la tanto aqui como nos Estados Unidos, como na Bolívia, como na Índia, como na Indonésia, onde há outras lutas e há outros conjuntos. Onde alguns lutam pela liberdade religiosa, com os diabos, e morrem por essa luta. Portanto, a ideia é esta, é ver se a primazia pode trazer outras lutas e, portanto, fragmenta-se de alguma maneira a ideia de totalidade. E isto é que é interessante, em meu entender. é porque realmente quando, e agora é o meu lado crítico de tudo aquilo que o Marx de alguma maneira faz aqui, é que ele vai introduzir a nação, ele vai introduzir o nacionalismo, ele vai introduzir a etnicidade, introduz a raça, mas está tudo sobredeterminado ao êxito da luta de classe, que obviamente é central para ele. Por outro lado, muito à maneira de Weber, mais tarde, Marx vai analisar as outras sociedades, obviamente, que as vai usar, que as vai conhecer, mas ele não quer conhecer as sociedades pelas suas especificidades para elas. Ele quer, de alguma maneira, pelaquela especificidade, dar conta, de uma maneira mais profunda, a sociedade ocidental, a sociedade europeia. Era essa que ele queria dar a conhecer, era essa que ele queria trabalhar, era essa que ele conhecia. E, portanto, os contrastes são ainda sempre ao serviço de uma certa totalidade eurocêntrica. Portanto, eu penso que, a partir daqui, nós podemos ver, também aqui, que realmente, talvez, uma hipótese da pluriversidade, e não desse universo totalitário, é que pode dar-nos algum caminho. E aqui, entra já, um profundo elemento teórico, que realmente, toda a minha equipa e todos vós, a minha equipa tem mais obrigação, aqui se trabalham comigo, os meus estudantes, etc., mas todos vós aqui, é a questão da linha abissão. Ou seja, a ideia central das efetemologias do Sul, que desde a modernidade ocidental, desde a expansão e do início do colonialismo, há uma divisão absoluta, crucial, profunda, fraturante, que cria uma ferida, que não cura, entre a sociedade que está do lado metropolitano, a protegida, que tem direitos, e a colonialidade, a cidade das relações coloniais, que é o outro lado da linha, que não está segura, que não está protegida, que é subhumana, que pode ser destruída. Esta linha abissal não está presente em Marx, de maneira nenhuma. Marx vê o mundo todo com a mesma lógica, com diferentes formas, obviamente, de dominação, mas caminhando para um certo conjunto. Eu não só penso que tem que haver esta linha abissal, esta linha abissal é fundamental, por isso as epistemologias do Sul são uma utopia. Um pensamento pós-abissal pleno só é possível numa sociedade pós-capitalista, pós-colonial e pós-patriarcal. Enquanto não for isso, nós lutamos por isso, mas não podemos dizer que somos epistemologias do Sul, temos um curso na Faculdade X de epistemologias do Sul, já temos as epistemologias do Sul. Não. Isso é caricatura, é a nortização das epistemologias do Sul. Não é isso. Portanto, eu penso que esta dicotomia, que é extremamente analítica e teórica, isto é, que pode condicionar muito do vosso trabalho, é esta dicotomia entre o campo e o mundo da regulação e emancipação e o mundo da apropriação e da violência. Nos corpos, na vida, nas formas de sensibilidade. Sem essa fratura a gente não entende, como eu tenho sempre dito. E, portanto, eu penso que não temos esta divisão radical desta forma, porque, no fundo, para Marcos, estamos num momento de libertação que todos vão ser libertados. Eu penso que este modelo de dominação, e é por isso que tanta morte anunciada do capitalismo nunca se deu, é porque o capitalismo vive realmente articulado com estas duas formas e alimenta-se de uma forma ou de outra e, por vezes, vai-se alimentar mais do patriarcado e, provavelmente, outras mais do colonialismo e, vice-versa. Tanto assim que, o Jonas, uma vez, aqui me perguntou se não era preciso era marxizar o anticolonialismo. Ou seja, é evidente que o colonial, como nós o entendemos, tem que entender esta tensão do marxismo e tem que entender o contributo que ele traz. Só que não fica por aí. Porque senão estamos caídos no MSC zero. Isto é, o marxismo organiza e depois a gente vai juntando os pozinhos aqui do colonialismo, ali um pozinho de feminismo e mais ou menos depois a compõe-se. Portanto, esta linha abissada é fundamental para nós podermos chegar à última conclusão que é isto. É que, realmente, não há uma única forma de emancipação ou de libertação. Eu não posso impor o socialismo ao comunismo como sendo a única forma de libertação, mas povos estão distintos quanto os povos indígenas, africanos, homens, mulheres, na Indonésia, na China, na Malásia, na Caixemira, que há bocado falámos no Paquistão. As ideias de libertação têm que partir das lutas e, se calhar, a teoria tem que ir atrás dessas lutas e sendo construída nessas lutas. Portanto, há aqui, realmente, uma mudança total da posição intelectual da própria teoria e do teórico da vanguarda para a retaguarda. Como vocês me têm ouvido dizer. E, portanto, não interessa, nesta altura, estarmos com grandes... Vai interessar alguns de nós, estou certo, obviamente. Mas, e até me interessa, podia me interessar a mim também, de saber, mas afinal é marxista ou não é marxista? Eu quero saber de que lado estamos nas lutas, em que lutas participamos, com que critérios e com que radicalidade. Isso é que é importante. Porque eu já vi muito marxista radical até nestas salas de aula e lá fora ser um reacionário. Ser radical na teoria, mas na prática ser um machista, um colonialista, etc. Portanto, eu acho que nós temos que ter um pouco de coerência e um pouco de humildade. Eu penso que as lutas estão por aí. Eu penso que quando nós fazemos esta ideia do conhecimento incompleto e esta ideia da ecologia dos saberes, nós vamos ter duas ideias fundamentais para aquilo que nós hoje discutimos e que muitos estão a fazer inclusivamente teses e trabalhos sobre isto. É que começa a ver-se o lugar por exemplo das lutas coloniais, da luta contra o racismo, da luta contra o sexismo, adquirem uma outra luz e uma outra força articuladas como estão desta forma que é preciso teorizar como disse. Depois surge uma outra que é a questão de uma a uma portanto, a ideia do indivíduo como unidade é completamente visto com mais complexidade a partir desta perspectiva. depois vem a ideia da natureza e da sociedade. Aqui a subjetivação da natureza está hoje nos conceitos de Pachamama, está hoje nos direitos da natureza do artigo 71 da Constituição do Equador. Ou seja, nós temos capacidade de não pedir desculpa ao Marx por gostarmos de construir a natureza como um sujeito que tem que ser protegido e que tem direitos próprios que não dependem sequer dos homens. A hipótese Gaia, digamos assim. é outra concepção de natureza e portanto isto nos pode levar a que se calhar a melhor opção não é o desenvolvimento mas uma alternativa ao desenvolvimento. Que é aquilo que vocês têm em algumas aulas não este ano mas noutro elas estão em vídeo podem ver como eu digo do desenvolvimento à alternativa ao desenvolvimento. E isto aqui é muito mais complexo meter isto dentro de uma caixa marxista onde é que aumenta-se uma causa. a Suma Camanha um Ubuntu se varaje onde é que eu os meto? Não tenho que os meter eles não têm o que caber a culpa não é deles a culpa é da caixa que é pequena é porque não há caixa o problema é esse caixa é o limite da nossa cabeça não há nada portanto que não se pode superar individualmente coletivamente podemos refletir um pouco mais e avançar um pouco mais mas portanto ao nível dos modelos de desenvolvimento ou de alternativas ao desenvolvimento ao nível da agência histórica não temos nenhum problema em considerar que as mulheres como os indígenas como o LGBT como os camponeses em determinados contextos podem ser o ator histórico principal não podemos prever que não seja isso aliás a história mostra que em certos contextos é assim mesmo que tem sucedido isto dá-nos uma ductilidade da análise que obviamente de um ponto de vista eurocêntrico vão dizer mas isso não tem pureza esta teoria é pobre e a coerência eu prefiro ser atacado de incoerência de ser atacado estúpido ou seja eu acho que é uma humildade perante a diversidade do mundo a gente considerar estarmos capazes de não nos deixar aquilo que eu dizia na gramática do tempo a epistemologia da cegueira não façamos epistemologias da cegueira quer dizer aquelas que nos impedem de ver mas epistemologias que nos permitam ver mais coisas porque o problema está exatamente nos olhos e nos óculos portanto eu acho que em esta a minha relação com o marxismo ou seja uma teoria um pensamento que na sua extrema complexidade na sua extrema grandeza que eu obviamente quis aqui significar muito para vós ao mesmo tempo tem limites perante as lutas em que nós hoje nos envolvemos que para uns são umas para outros são outras e não deixa de ser menos marxista não deixa de valorizar menos o marxismo mas põe num contexto de ecologia de saberes emancipatórios de libertação e é isso que nos deve interessar terminamos agora muito obrigado